Em tempos difíceis na economia, a saída é inovar para conseguir completar a renda e arcar com todos os compromissos, né? E isso pode ser seguido por pessoas de todas as idades e classes sociais. Para ser empreendedor, basta ter uma ideia, pesquisar sobre a aplicabilidade dela e se organizar para que o negócio dê certo. Só que se você está esperando a gente chamar o Carlos Oshiro para falar de empreendedorismo aqui com a gente no estúdio, olha onde é que ele está hoje, lá fora com o repórter Vandré Fonseca. Vandré, muito bom dia para você. Que exemplo de empreendedorismo vocês encontraram e vão mostrar para a gente hoje, hein? Olá, Cleiton, Luana, um bom dia para vocês, um bom dia a todos. Eu quero mostrar primeiro estas canecas aqui. Elas não são de uma coleção convencional, lembranças que foram sendo juntadas ao longo dos anos, não. Elas foram produzidas aqui mesmo, a partir desta sala. O responsável por isso é o Glauber Rocha, menino de 17 anos, nome de cineasta e empreendedor. Bom dia, Glauber. Como começou essa história de produzir canecas? Tudo começou um dia quando eu estava olhando na internet. Em discos, camisas, das bandas que eu mais gostava. Até que eu vi uma caneca e pedi para o meu pai, pai, posso comprar essa caneca? Aí ele falou, filho, ao invés de comprar essa caneca, por que você não aprende a fazer as suas próprias canecas? Aí eu fui atrás para ver como era a produção de uma caneca e levei para ele. Aí ele viu e gostou da ideia e findou comprando as máquinas para a gente produzir. E a ideia era fazer, abrir um negócio ou ainda não era isso? Não, a ideia não era essa. A gente estava mais para nós mesmos, canecas, para nossas famílias e para os amigos mesmo. Então vamos mostrar como essas canecas são produzidas ou são, vamos dizer assim, personalizadas. Vamos lá? Vamos. O Glauber vai pegar agora um desenho que vai levar ali para a oficina que fica em outro cômodo da casa. E para quem pensa que é um negócio assim que não tem muito futuro, saiba que o Glauber começou aos 13 anos, hoje tem 17, já comprou um carro que hoje é utilizado pela mãe, comprou também uma motocicleta que é usada pelo motoboy que faz as entregas. Ele está ali, vai produzir a caneca para a gente e eu quero chamar o Kleber Rocha, que é o pai do Glauber. Um bom dia para o senhor também, o senhor que resolveu, em vez de comprar, mandar fazer. Como foi isso? Não, é porque o objetivo era até explorar a capacidade dele. Então, como eu não gosto muito de compra via cartão de crédito na internet, eu tive a ideia de fazer com que ele criasse as próprias canecas. E deu certo. Começamos com uma máquina, hoje a gente já tem quase 30, já atendendo vários clientes aqui em Manaus. E o objetivo era justamente explorar ao máximo a capacidade dele. Muito obrigado. Agora a gente vai conversar com o Carlos Oshiro, que é o nosso consultor do Bom Dia Amazônia para empreendedorismo. Bom dia. Que história, não é verdade? É uma história bastante diferente da pessoa que não estava procurando uma oportunidade, estava procurando desenvolver o filho. Bom dia, Vandré. Hoje nós estamos fazendo diferente. Nós estamos vindo à casa do empreendedor. E é uma história muito legal, muito bonita, provando que o empreendedorismo, na realidade, é um dom. O Glauber é filho de pais que não são empresários. E aí teve essa brilhante ideia e a gente percebe que tudo é possível em tempos difíceis. E você precisa, na realidade, ter muita coragem para começar um negócio da sua própria casa, independente de idade. Agora, esse negócio de canecas, é um negócio realmente que tem futuro? É um bom negócio? Está em um bom momento? Então, Clayton... Ah, Clayton não. Vandré, né? O Clayton está no estúdio. Estou muito acostumado com os estúdios. Então, a caneca é bem interessante porque em tempos de sustentabilidade, as empresas hoje, eles têm, na realidade, comprado as canecas, personalizado através da sua logomarca. E o que é mais legal, ele tem colocado o nome dos seus colaboradores. O que no passado, na realidade, a pessoa ganhava uma caneca e não tinha nenhum fator emotivo com isso, ele passou a ter, na realidade, essa caneca é minha e aí acaba economizando a utilização dos copos descartáveis. Então, isso é um grande foco, um grande segmento. Uma outra pergunta. Os pais trabalham em empresas, o filho se tornou empreendedor. O que isso fala, o que isso ensina sobre empreendedorismo, sobre esse espírito empreendedor? Então, o empreendedorismo, ele pode ser estimulado. Na realidade, no caso do Glauber, eu percebi que já é dele. Houve um estímulo do pai e, em relação a esse estímulo, ele acabou pesquisando, teve a coragem, teve o apoio também dos pais. Isso é muito importante, o apoio positivo. E isso faz com que o filho, na realidade, crie coragem e comece a empreender desde cedo. A caneca está sendo produzida ali, ele está sentado aguardando enquanto é feita a impressão. Enquanto isso, vamos conversar mais um pouco com o Carlos Oshiro. Oshiro, e isso se aprende? Parece que o empreendedorismo é uma coisa bastante... Não que seja fácil, mas que é possível. E para as pessoas, o que as pessoas podem tomar de exemplo dessa história? Então, a história, na realidade, ela mostra a coragem que o Glauber teve. Eu sempre digo aqui no nosso quadro que o empreendedorismo é o dom. Ou você nasce, ou você não nasce. Mas e quem não nasce? Ele pode se tornar um grande empreendedor? Pode. Na realidade, nós podemos fazer o que nós quisermos em nossa vida. Nós temos que, na realidade, termos coragem e buscarmos a capacitação, buscarmos a informação. Em tempos de internet, isso é muito mais fácil hoje, você começar qualquer negócio e pegar exemplos que já deram sucesso no mundo.